Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Bala, 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 berê, berê, berê Bala, 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 berê, berê, berê Bala, 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 berê, berê, berê Que ela é isso, que ela está me fazendo para berê Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim, ó Bala, 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 bala Bala, bala, bala Só vocês, vai! Bala, bala, bala Bala, bala, bala E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bala, 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 bala Bela, bala, bala Bere, bere, bere Bala, bala, bala Bere, 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 bere Bala, bala, bala Bere, bere, bere Bela, bale, bere, bere Bela, bale, bale, bere Bela, bale, bale, bere, bere Bela, bale, bale, bere, bere Fazendo para ver Fazendo para ver Fazendo para ver